Olá, tcham tcham, estou aqui a cabana. Olá, tcham tcham, estou aqui a cabana. Ok. Ok. Tcham, mongol. Ok, agora aqui estamos, vamos para onde? Agora vamos para o trabalho, vamos para fazer as hortas. Ok. Ok, então por hoje, hoje, beijola tamzi. Sim. Ok. Ok, agora vamos para o terreno novo. Ok, o terreno novo. O terreno novo é terra nova. Sim, ok. Então vamos. É isso, já que já... Simula na cunguluma cá. Ok. Ok, conforme já falamos, estamos no caminho, vamos andar para o terreno novo, porque são horas já de bombar. Hoje atrasamos um bocadinho, porque estávamos indo também organizar a casa, as crianças e tudo, então, são oito horas. É a hora já própria, formada. Ok, aqui também está passando algumas motorizadas, né? Como já vejam aqui, são as motorizadas que vão, vão nas lavras. E então, esta é a hora mesmo de bombar. Estamos numa época de muita capina, organizar o capim, organizar a terra, está quase já, também a vamos organizar. Então, quando nós organizarmos, ali chega o dia. Ok, ali também vêm as meninas, que são as mulheres de casa. Aí tem a Maria, a mamãe e a deseja. Odeia... Odeia... Maria, a mamãe, a mamãe, a deseja. Odeia... 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 Hoje é sexta-feira e estamos aí no terreno novo, onde nós temos a horta. Hora de regar e hora de semelhar. São sete horas da manhã, então, é hora do trabalho. O que é isso? Não, não, não. Olá, Mangoya. Eu sou o que está fralho para Maria Rissi, está me preparando com mais motivação para chegar e fazer o nosso trabalho. Mangoya, estou lá desejando a Shingai. Agora vai, não está ali. Não, não, é Shingai. Não, é Shingai. Leva lá, leva lá, fala, diz tudo. Não está ali. Ok, agora sim. Já chegamos. Já pusei a barreira. Maria vai organizar aqui onde andamos cozinhar e assentar para comer e ficar para repousar. Ok, conforme a Maria já falou, chegamos, é hora de organizar as coisas. Ela vai varrer aqui um pouco, porque é um local onde nós fizemos alimentação. Aqui está aqui uma montanha Não é grande. Que ela é muito, querido... Brrrrrr... Ok, já chegamos na horta e vou posar banheira para começar o trabalho. E o Tam ficou atrás com a criança, o Tam ficou atrás com a criança, o Tam ficou atrás com a criança. Ok, aqui já acabamos de matar bichar e enquanto acabamos de matar bichar há pouco tempo, estamos a um repouso e vou aproveitar e já tirar as cabeças do olho quando eu levantei para iniciar a planta. Porque aqui está do jeito que eu estou atirando a cabeça do olho. Enquanto aqui está se fazendo o trabalho de cavar o Tam, de cavar a terra, eu aqui estou preparando o saco para encher com terra. Hoje a noite é nossa! Hoje a noite é nossa! Ok, conforme o Tam já falou, nós estamos aqui, vamos ver os sacos. e meter a terra. Porque nós estamos a fazer uma barreira ali muito enorme, então tem que ter muitos sacos cheios de terra. Daqui a pouco nós vamos levar os sacos de terra até no local onde estamos a construir. e depois aguardem que vamos ver daqui a pouco. Ok, estou lá começando a dormir ao lado. Ok, por aqui já estamos a... Maria já está plantada. Para terminar já de fazer a plantação do olho. Ok, aqui já plantei quatro com esse Dom Doutor e cinco e vai ficar já só este último de seis. Mas se ainda sobrar então, também vou ir lá. Donde falhou o quiabo e vou meter também alho. Vou tomar molhar a terra para o Tam vir arriscar para mim plantar o olho. Aqui nessa terra, nesse canelho vai lá e surrar. Vamos lá. Ok, pessoal. Agora estamos no local do trabalho, fiz ainda o almoço, almoçamos, estou a plantar o alho, irei de regar o alho e vou continuar a chachar. O almoço do almoço do almoço do almoço do almoço. Já enchei muito, estamos a muito tempo. Então, é por isso que estou a costurar, conforme já estão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 5 já estão costurados. E vem vindo já neste lado daqui, que é para tirar e depois vamos levar ao seu respeitivo lugar. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Zumba aqui, aquele zumba grande. Aqui, baré bombado. Todo mundo aqui está atrapalhado. As meninas estão na horta e nós estamos fazendo o quizupilo. Ai, 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 essa manhã é o quê? O quizupilo significa viver quando pesaram, o serviço pesado. Depois de manhã estão frescos. E hoje o clima mesmo está muitíssimo fresco. Oh, está muito fresco. Muito fresco mesmo. E amanhã o peixe também vai continuar assim. Acho que vai continuar. Amanhã parece que vai continuar assim. Ok. O que significa deste mês? Estão a ver, Pedro. Estamos no mês com clima de... Clima de... Clima de Espanha, não? Espanha, sim. Estamos no verão. Ok. Vamos abandonar o placão. Ok. o que é? o que é isso? vai sentar ali bem, se partem o conhece este saco já está na frente como está a ver aqui como é que é que é costura eu estou a costurar, parece que é trigo de novo que veio lá que tem lá este saco é um saco que o Dr. Fueste é quem está comprando ele já comprou muitos sacos acho que pode ser 80, 80 tanto ali já levou esta barreira agora vai muito rápido muito, muito mesmo porque estamos a mostrar 2 ciadas tem lugares que saem 2 ciadas e tem lugares que saem 3 então por isso é que está levando muito sacos mas daqui a pouco vamos carregar este saco vamos carregar com uma outra experiência ok esta ai já está agora vou pegar outra isto está muito cheio então vou diminuir um bocado vou diminuir um bocado estou a meter no outro estou a meter no outro está com o perigo da parte não chegou? ok ok vamos para o Paulo vamos para o Paulo vamos para o Paulo e ali também está o Marivaldo a cuia, né? fala Tchinchão Tchinchão aqui, um telefone tá? 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 ok, aqui temos um suapache um fio de tam que se balançou depois de um sono estamos aqui estamos em um grande sono ok, nós já acabamos de encher 14 sacos e lá nós já levamos dois para experimentar e ensaiar porque hoje estamos a levar de uma outra forma os sacos estão muito cheios muito cheios então a única forma que vimos de levar é vamos ver lá como está funcionando nós vamos até lá onde que este mais ameteu o ok, nós começamos de lá embaixo lá mesmo de lá até aqui o freio que tem pode ter naquele lado pode bater umas três fiadas aqui tem e fechamos aqui nós começamos lá embaixo e lá tem mais fiadas porque aqui começamos em cima da pedra ali é mesmo embaixo no chão então até aqui em cima por isso que já temos essa água já nos mostra tudo essa medida essa água estava mesmo para cá lá embaixo embaixo mesmo como podemos ver aqui né o mal das provas vamos ver aqui no peito no peito então a água então a água já está aqui se eu entrar vai me parar aqui no peito no peito no peito e quando subir esta então cada vez mais vai subindo vai subindo então a água eu acho que vai mais doce a água e mais doce a água e mais doce a água 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 e mais doce a água a água e mais doce a água e mais doce a água vai em baixo, você pode bater e vai mais assim. Alana, já pode vir. Vamos só levantar um saco aqui. Malante, eles vão pedir um saco daqui. Vamos a buscar. Ok, aqui nós agora vamos buscar outro saco. É assim como é que a cena funciona. Não temos carro de mão, então estamos a trabalhar aqui com os paus. Assim também é escadar. Tudo. Ok, aqui já estamos no final do dia. Nós vamos acabar de posicionar os sacos. Os sacos que são 20 sacos. Hoje uma fiada, só uma fiada já levou 20 sacos. O que é que elas foram altas? Não, não é. Então, vamos lá aqui. Vamos lá ir até o lado. Vamos passar bem e aí. Vamos passar bem, pois você vai. Vamos lá atrás, só vai lá e lá. Mais que você aqui. Vamos passar bem, eu. Ok 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 Bây giờ Bây giờ là Mói tầm dí Bây giờ chúng tôi Chúng tôi Lâm Lâm rồi Bây giờ tôi Não, não é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele vai ficar direita. Não, não. Ele vai ficar sentado. Ok. Agora estamos em cima da hora. Nós aqui voltamos essa hora porque tínhamos um momento que fomos ajudar as mulheres. Fomos lhes ajudar a regar porque já estavam muito cansados. Paramos aqui. Estávamos com cheio ainda e deixamos aqui. Fomos, ajudamos as mulheres. E aqui que lhes ajudamos, voltamos novamente essa hora. É por isso que terminamos agora. Então, por hoje, vamos em casa. Veja a xuntói de venha. Por hoje é tudo. Tchinchamangonha, rega pela inga mai. Tchinchamangonha. Terminamos com o trabalho, por hoje é tudo tchinchamangonha. Tchinchamangonha. Terminei de regar agora. E agora estou usando o trato. Para me arrumar. Para me ir em casa. Tchinchamangonha. Tchinchamangonha. Ok, todos já estão a sair do terreno, já vamos para casa. Vamos lá, vamos lá. Acorda. Acorda. Acorda, está debaixo da cama. Está dormindo no colo? Lua. Lua. Vamos já, está pensando no colo e no avião. Vamos lá, vamos lá. Papá, papá, papá. Papá, 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 papá. Vai abraçar, papá, papá. Vai abraçar. Vai abraçar, papá, papá, vai. Papá. Ok. Veja, xuntoidã, venha, zoe. Muito cansado. Muito, muito. Aqui tem carga do tom. Veja como está a vir com lenha, então. Já recebe. Agora aqui temos água. É água. É, quase toda a água caiu. É, não é, filho. Ok, hoje como deixamos bidão em casa, não conseguimos levar bidão hoje. Então, ela veio já nos barba. E é por isso o forréfim, porque os barbares não têm tampa. Então, assim, caiu muito. Mas, já vai dar. Cunhoi. Cunhoi nisso daí. Tá? Tá como é o que é? Fala, vamos lá com a colher, com a colher. Só nem colhe a café aqui. Não. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá lá com o Inxingai. Inxingainha. Fala, tô com o meu furo, tô com o Injongi. Fala. Nenê. Tchau. Ok. Aqui está o nosso machado. Dei lá, rio. Aqui está a chinela. E também temos aqui o recipiente. Este recipiente veio de Vietnã. E também veio cheio de água. Temos também a catana aqui de Vietnã. Dei lá, com sal, com a Vietnã. Mãec. �, mãec. Mãec. Vamos, vai aí. Mamai. 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 Corre, mamai. Corre, mamai. Corre, mamai. Ok, guau. Segura aí. A vida está lá. Tenete. Vai voar Eu espero Marival do Itachoraga Marival do Itachoraga, eu não quero lutar Tá dizendo que sempre é aquele levo Não tá conseguindo trazer da lei